Para saber ser LIM, é preciso saber o novo jeito de viver e de pensar. Saber ser LIM é saber simplificar. Simplificar a vida, olhar com novos olhos, ousar, não ter medo do novo. Saber viver é arriscar, é tentar de novo, é buscar sempre a melhor alternativa. É viver LIM e reconhecer que tudo pode ser melhor e que você sempre pode superar seus próprios limites. Por que tem espinho, você pode se arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver para que a vida seja mais gostosa, mais intensa e mais vivida. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Ser LIM é um jeito de saber viver e agregar valor. E por isso, a CBC acredita que é preciso ser LIM, porque é preciso saber viver. 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 É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver